O que é isso? Você espera não? Não Tá gravando, né? Tá gravando Depois disso você segura em algum lugar o pé Não, depois você põe a mão ali Ah, esqueci de falar Você vai colocar a perna dentro do cinto Aqui, ó, porque lá dentro Tem um tubo, tem um tubo, você vai pisar lá dentro Depois entra em voo, depois entra em voo Pisa assim, que eu vou te explicar Lá dentro tem um tubo, aí você pisa nele aqui Aí você pisa e fica a perna esticada Aí depois que você estica a perna, você vai puxar essa cordinha Pra fechar o zíper Mas isso é lá na frente Tranquilo Depois eu te falo, coloca a perna pra dentro Vou correr até o final da rampa ali Vou pegar aqui, ajeita o cinto Certo aí Vou pegar aqui Tá praticamente zero Tá tudo certo, né? Não tem ninguém segurando a asa e nada, né? Não, tudo solto Pode soltar aí, pode soltar aí Solta tudo aí Tá pronto, quer correr? Pode ir Vamos lá, corre, corre Vai, vai, vai ACHA O que vem? Eu achei ommeno, março. Eu civilize. Você! Porque vocálas. Olha! Tchau, tchau. 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 Tchau.